Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje eu estou trazendo um grande amigo, vai ter vozeira aqui e toca ao mesmo tempo. Você vai conhecê-lo daqui a pouco. Antes, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo legal, André. Hoje vai ter som violento aqui, tá, meu amigo? Você que gosta, eu sei que você gosta de boa música. Hoje nós temos um prato cheio aqui com uma pessoa que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, me apresenta alguns novos semeadores ou pessoas que estão mandando mensagem para a gente aí pelo Brasil. Isso aí, André. Nós temos o cantor Gilmar Soares, lá de Lauro Freitas, município do interior da Bahia, participando com a gente. Lauro Freitas, perfeito. Isso aí. Mais um baiano aí com a gente, né? Vai mais um... Como é que eles falam lá? Ô, meu rei! É isso? Então, é isso aí. Ô, meu rei! Veja a ser semeador aqui. Esse sotaque tá bom aí, Ronaldo. É, tá meio ruim, né? Então, desculpa aí, ô Gilmar. Eu vou aprender a falar baianês aqui, com certeza, tá certo? Continuo falando ali, mas misturado Amazonas com o carioca aqui e vamos em frente. E voltando aqui para o Rio de Janeiro, o Eduardo Felipe de Itaguaí, da Igreja Nova Vida também, conectado aqui na Boas Novas. Que bom, pessoal da Bahia, pessoal aqui de Itaguaí, vamos se tornar semeador, vamos mobilizar aí na igreja, tá certo? Eduardo Felipe, agita o pessoal aí no Canal 19 aí para semear na Boas Novas e a Boas Novas continuar sendo essa bênção, porque tem muito louvor no programa de hoje. E enquanto você adora a Deus aí, Deus também vai tocar no seu coração para você também semear e fazer parte dessa grande missão, tá certo? Vem semear! Vem semear! Obrigado, pastor Ronaldo. Lembrando que durante todo o programa vamos colocar os contatos aqui embaixo, de contas bancárias. Se você sentir gostado do conteúdo também, sentir sensibilizado, se Deus tocar no seu coração de você fazer uma contribuição, é só anotar. Tem internet, tem número, tem contas bancárias, como você achar mais fácil, tá bom? Eu vou por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Uma alegria muito grande receber hoje para bater um papo, principalmente cantar muito aqui com você, cantor Lucas Agostinho, sem o Carrara. Lucas, tu levantou e eu cortei, entendeu? Foi sem o Carrara. Porque o Agostinho sempre pensa e fala, qual deles? O Carrara? Ah, pá, pensa aí, sempre tem essa brincadeirinha aí. Obrigado, amigão, pela tua presença aqui, tá? A honra é nossa, pastor. Obrigado. Muita gente já deve estar assistindo aí tudo, o Lucas ainda está começando a desenvolver a carreira, já começava a gravar algumas coisas, mas teve um vídeo muito bacana com... Tem que ver se a gente consegue pegar isso, não sei se vai dar tempo ainda, né? No programa já começou, mas o vídeo com o Pastorzão que tu fez junto com o Samuel Eu conhecia, foi sensacional aquele vídeo, cara. Poxa, isso aí foi um presente, foi um presente. Tu tem um tino humorístico bom também, né? Tu deu pra aquele lá, tu é o brincalhão, tu é filho único. Não, não, tem eu e mais um, somos dois. E tu é o palhação da família ou o engraçadão da família? Praticamente, sou o palhaço da família. Eu vi ele que deu o que deu resultado ali mesmo. Eu fui muito bem lá, amigão. Lá, lá foi o que a gente é no dia a dia, né? Foi na hora o convite? O pastorzão chegou, não, pode ser que o Lucas, vamos gravar um negócio aqui. Foi, foi a gente se conhecer num trabalho que eu faço lá no Vila Carioca, que é o Segunda na Praça, e acabamos que criamos uma amizade. Então, aí ele me convidou pra fazer esse vídeo, foi eu e o Samuel Messias. E foi isso aí que deu. Me fala do Segunda na Praça, como é que é isso? Então, pastor, o Segunda na Praça nasceu no coração de um amigo nosso, o pastor Rafael Oliveira, e ele me chamou pra fazer parte desse projeto. Então, eu prontemente fui lá e atendi a ele, eu gostei muito do projeto, e nós abraçamos isso. E hoje a gente tem aí um projeto muito legal, todas as segundas-feiras, em um horário bem diferente, em um dia bem diferente também. É verdade. Dez horas da noite, toda segunda-feira, toda semana. E nós já recebemos lá grandes nomes do meio gospel, tipo o pastor Cláudio Duarte, o William Nascimento, já foi muita gente. Eu sei que de vez em quando eu vejo nas redes sociais o pessoal pregando um monte de gente. É, rapaz, lá. E lá é um presente, né, que todos vão bem no amor mesmo, por amor às almas. Eu moro nessa comunidade que eu faço trabalho, e todas as pessoas que vão, vão em prol das almas mesmo. Então, a gente vê que muitas pessoas falam que o nosso meio está corrompido, a gente vê que, na verdade, ainda tem gente que guarda contato com ele. Olha, eu falei ainda agora que ele é um bom ator, que ele tem esse tipo de talento, você vai poder acompanhar comigo assim. Então, sai rápido, tá aí o vídeo pra vocês, a participação do Lucas no vídeo Alfinetadas do Pastorzão, que já até esteve conosco aqui também. Veja só. Mas improviso, eu não sei improvisar. É o espontâneo, pastor. Espontâneo. Ouvir, hein. Nessa hora é a hora que o negócio... Você tinha que ver no culto que eu estava. O negócio virou de cabeça pra baixo. Aqui é negócio de três notinhas, ó. Já. Um som, ó. Ó. Já desce, ó. Tá sentindo aí, pastor? Fome. Tá sentindo? Aí a senhora desce o negócio, aí tu vai ver. E quando eu ministro, tem gente que fica com inveja. Pelo menos não sou eu que precisa de melodia pra afinar. Nem sabe falar. Sabe por quê, pastor? Porque comprou o diploma. Eu não queria nem falar, mas veio. Tira a mão daqui. Porque aquilo que é meu, o diabo não toca. Sensacional. Veja depois. O nome é Alfinetadas, não é isso? Alfinetadas. Cara, é sensacional, assim. Fome, aí depois ele... É uma briguinha dos dois ministros do avô aí, né, cara? Alfinetando um a outro na hora da administração pra ver quem ministra melhor, né? Mas eu vou falar. Samuel, gosto, é grande como pessoa canta. Eu sou fã do Samuel. Mas meu irmão, a voz também... A voz do Lucas é... Antes da gente começar a papo, eu tenho muita coisa pra te perguntar, mas... Vamos cantar alguma coisa, meu irmão? Vamos, pastor. Abençoe-nos. Eu trouxe hoje um teclado de brinquedo, eu lembro que... Rapaz, é, rapaz. O que ele me dá o tamanho do teclado que o Lucas me traz aqui? Como é que pode, né? Mas ele vai tocar e cantar pra gente. Vamos lá. Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória E bondade E bondade Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Toca tudo Toca fala, toca tuba É da bleia, bleia Eu só não aprendi a tocar Eu só estou tocando Senão seria a tuba Logo de início Quando tem Só tem que ser a tuba O dia frágil Essas coisas Filho de pastor da SEMER Meu irmão Passa Toca, canta Tira oferta Não, faz tudo Vai embora Até batiza Não, isso também não Mas isso acontece Tu tem boas memórias Isso é muito bom Eu sou filho de pastor também É legal, né Quando você se viu com seu pai Vocês abriram muita igreja Já tinha uma igreja Já muito bem pré-estabelecida Ou foi algo que você também ajudou Porque eu falo para as pessoas Implantação de igreja O crescimento de uma igreja nova É algo assim Sacrifício Principalmente para a família Toda a família é parceira Exatamente Tu era esse também Que tocava Era o obreiro Era o obreiro da casa Era o obreiro desde cedo A minha vida é essa A minha vida foi sempre essa Eu nasci Sou nascido e criado na igreja A igreja que o meu pai dirige Tem 17 anos Eu tenho 23 Então eu comecei bem novo na igreja Então meus brinquedos na igreja Eram os instrumentos Eu já cansei de arrebentar cordas de violão Já sumi com o violão Que até hoje eu não sei Porém Eu aprendi muitos instrumentos Sozinho Sozinho Tu viu o pessoal tocar Quando acabava Isso Exatamente Era isso que aconteceu comigo Às vezes eu levava o violão A bateria pra casa Mas isso aí tranquilo Não Às vezes não Direto Direto Cadê o violão? E vai lá pegar com o Lucas Acabou aí E muitas das vezes As cordas já estavam arrebentadas Então eu aprendi a tocar um monte de instrumentos Comecei com bateria Aí fui evoluindo pra violão Baixo, um teclado, um teclado, bateria Muito propósito Muito específico de Deus Meu pai canta mal Ele sabe puxar Começa o culto Ele puxa uns hinos da harpa Tu canta Já puxou muito Hino da harpa? Já, já Vamos puxar alguma coisa aqui? Vamos lá Deixa eu ver Bota aqui Calma Manda ver aí Qual vier aí Deixa eu ver No breve vem O grande dia Em que lutas findarão É E o couro? Esqueci o couro Ih, é bastante 2x de paixão ruim Deixa eu ver o número aqui Rapaz, nós estamos muito ligados agora A gente mudou um pouco O pessoal vai puxar a nossa areia Como é que vocês não sabem? Mandem pra gente e-mails Pra mim e pro Lucas Inclusive o contato do Lucas Durante todo o programa Vai estar aí Pra você fazer convite Pra igreja Em todos os locais E também pra convidar Lucas, como é que você não sabe O hino da harpa O restante da música E você também, André A gente inclusive fez um projeto aqui Do Missão Harpa Mas a gente pegou 10 Assim, bem cantados e tudo Então, mas daqui a pouco No intervalo Eu e o Lucas A gente alinha A gente puxa E faz um da harpa Puxa um hino da harpa legal Lucas, tu tá trabalhando E fazer um CD teu Próprio Não sei se composições próprias Gravar Até o momento Não tem nenhuma música Necessariamente gravada tua Algo lançado Vamos dizer assim Profissionalmente Ou tem Nas plataformas digitais Tem Já tem uma música Eu lancei um single, né? Eu lancei o clipe Primeiro no YouTube Foi qual? Foi o clipe Tua Glória Tua Glória Tua Glória E depois eu lancei Nas plataformas digitais Isso já tem um mês Mais ou menos E agora eu tô trabalhando No meu CD, né? No meu EP, na verdade Que fala agora, né? São seis músicas Mudou, né? Mudou, mudou O cara lança menos Por exemplo, o que tu fez? Fiz um, peguei E lancei no digital E muita gente faz isso Não se lança mais 12 juntos Lança três Lança uma Lança cinco E é o que tá fazendo muito Só lança uma E deixa E vai trabalhando ela Já já vem o CD Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pro rápido intervalo Na volta Eu vou mostrar um pouco Já tá na internet, né? Do clipe Tua Glória Tua composição Tua Glória? Não, não, não É de um amigo meu Do Clayton Alves Do Clayton Ah, beleza Vou pro rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Vendo o clipe E tocando mais música E o da harpa Nós vamos trazer pra você Tá bom, Crê? Calma aí, assembleando Fica tranquilo que vai sair Nós vamos alinhar esse aí Vamos alinhar esse aí Eu volto já já Sai daí Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Clássicozão Tá vendo, ó Sai o coro aqui, ó Quem sabe faz o vivo Deixa eu mostrar pro pessoal também Pra você conhecer o clipe da música Tua Glória Que é uma que já tá lançada com ele Nas redes sociais Nas plataformas digitais Veja só Tua Glória Tua Glória Tua Glória Tua Glória Tua Glória Tua Glória Sobre nós, Senhor Tua Glória Tua Glória Tua Glória Tua Glória Sobre nós, Senhor Tua Glória Tua glória Tua glória sobre nós, Senhor Tua glória Tua glória Eu sempre tive curiosidade E tu pode até me responder Porque acho que você está nessa fase do processo De pegar músicas ou gravar elas Ou fazer uma escolha Como é que escolhe música? Eu sei que tem muita gente que faz música Que manda música Mas como é que... Tem muita música que tu rejeita Como funciona a seleção do repertório? Disso, essa não, essa eu não gostei Como é que tu conecta com a música e fala Essa eu quero gravar Eu vou escolher a música pelo que eu estou vivendo Isso faz muita diferença Você vai cantar o que você vive Você vai pregar o que você vive E antes de eu cantar a música Eu tenho que ser tocado por ela antes E isso eu aprendi Mas pode ser um processo demorado isso? Sim, muito Porque tem aquela coisa de Eu tenho que aprender Tem isso, não tem? Você tem que aprender a gostar de uma música Então eu ouvi umas 5, 10, 15, 20 vezes E aí você começa a criar gosto Até músicas que tocam em rádio É um pouco assim Toca, toca, toca De tanto tocar parece que... A persistência, né? Entra Da música, né? Entra Você cria... É, é Contigo demora ou não? Às vezes tu conecta rápido com a música Não, não Parece que tem uma... Essa aqui Tem uma conexão É um botão que quando a música é essa Deus pega e liga É tipo isso aí Aí a gente vive a música Não é tipo... A pessoa que a cantou Ela vai criar um jeito de cantar a música Perfeito Só que tem gente que não vai criar jeito Você vai viver a música Perfeito É diferente de você criar um jeito pra você cantar Eu não interpreto Eu não vivo a parada Exatamente É isso que eu... É isso que eu queria dizer Mas tem música sua também? Tu compõe música, Lucas? Não Esse... Eu ainda não... Tá bom de voz já, né? Uma voz dessa, mas se compõe Sobe o quê pros outros? Não tem... Sobe mais nada pra ninguém Meu pai Ainda não compõe nenhum hino ainda não Só sou intérprete Já tem quantas músicas... Acho que... Começo do ano que vem Tu sai com alguma coisa Já, já Começo do ano que vem Eu já saio com... Tem como tocar alguma coisa Do que já tá aí pré-selecionado? Tem, tem Pra gente sentir o que vai vir aí Tem Prodússia mesmo Espero Confio Descanso No Senhor No vale No abismo Confio em Ti Senhor Não temo Perigo Tu és meu bom pastor E nada Eu sinto Eu sinto A sua mão Me guiando As águas Tranquilas Espero Essa é uma delas. Imagina o resto. Uma coisa que eu acho interessante, e tu pode me explicar também no processo da... Até da música que você está vivendo isso, tu tem uma voz muito potente. E tu sabe disso, né? O arranjo, e aí acho que o lado da produção musical tem que ser muito afinado disso, de poder explorar a potencialidade da tua voz. Exatamente. Porque, cara, quando tu... Dá-lhe parece que... Imagina uma caixa de som, assim, aquela... Deslocar, eu acho que vai fazer... É, mas tem que botar um... Tem que tirar um pouquinho de ganho. É. Às vezes o pessoal... E, claro, o cara não tem som bom também, às vezes, história, porque tu tem muita potência de voz. As tuas músicas vão explorar um pouco também dessas particularidades da tua voz? Vão, vão sim, vão sim, vão sim. Agora eu estou criando os meninos que estão fazendo o arranjo do CD. Eles me conhecem muito bem, sabe a minha identidade. Então, isso vai favorecer muito, né? A produção, o disco, as músicas, os arranjos. E vai dar tudo certo. Vai vir bem... Para essa pegada de voz que você tem também, tem alguém que tu ouviu diferente? O que é que tu escuta? Porque é muito do que sai, é resultado do que entra. Exato. E tu tem uma voz que eu imagino que tu goste de ouvir pessoas que têm também pegada de voz. Ah, com certeza. O que é que tu gosta? O que é que te influencia musicamente? A minha inspiração maior é o Fred Harmon. Fred Harmon. Obrigado, até obrigado. Aqui no Brasil, eu tenho como inspiração o Leonardo Gonçalves. Mas a total influência que eu tenho é bem de fora. São todas de fora. Tu sabe alguma coisa em inglês tomando? A parte de inglês. Não, não, não. Não, não, não. Vem o We Are No More, alguma coisa. A letra pode inventar, né? Se cantar em inglês, eu vou sair inventando a letra e sair tocando de qualquer jeito. É. É tipo sair, mas eu nem tento. Vamos mais uma tua? O que está sendo preparado, pessoal? Uma nessa? Uma minha? Uma minha? Uma minha? Uma tua, uma tua. Eu não quero a dos outros, não. Agora eu quero a tua mesmo. Para a gente conhecer melhor o repertório. Beleza. Esplendor da justiça que venceu Está sentado à direita do Pai Sobre nós Tu reinas Sobre nós Tua glória Tua glória Tua glória Sobre nós, Senhor Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Sobre nós, Senhor Exaltamos Exaltamos O Teu nome Que é santo Majestoso Poderoso 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 És Pra sempre Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória